Estamos aqui com ele, ele vai falar quem ele é e o que está fazendo. Gente, meu nome é Renan, bom dia a todos. Estou aqui num período de gravação, no momento agora não estou em cena. Estou esperando a minha hora de atuar. Faço parte da equipe Cristiano Alves e é isso. É isso, acompanha a gente para poder ver mais alguns personagens. Estamos aqui nos bastidores com a Mayara dos Vídeos. Tudo bem, o que vocês acham desse roteiro? Esse roteiro está maravilhoso, está super divino, está bem conceitual e despojado. A gente está falando a história de uma caloteira, gente. Não emprestem dinheiro. Dinheiro e carta de crédito são duas coisas que não se empresta. E a Mayara está sendo o que? A diretora, o personagem? Hoje eu não sou diretora não, só estou aqui acompanhando, observando a cena, porque quem escreveu esse roteiro não fui eu, foi a Vitória. Então, quando é outra pessoa que escreve, eu meio que fico perdida na lua, entendeu? Ela está dirigindo junto com o Caio, só estou supervisionando para melhorar alguma coisa, porque se eu não supervisionar, se o vídeo ficar feio, quem escuta eu sou eu. Estou passando a cena aqui. Estamos aqui com o Denison. Fala aí, galera. Um dos produtores. Não, não produzo nada. Apenas ajuda, pessoal. Então, você apresenta para a galera, fala o que você está fazendo. O que você achou? Eu achei, mas a gente não terminou ainda. Mas eu achei que o dia de hoje vai ser show de bola. Vai ser muito produtivo. O céu está lindo. A gente vai gravar três vídeos hoje, que a gente escreveu de manhã cedo. E eu estou aqui com o Vitão aqui no áudio. Ele é torto esse mesmo. Ele é, ele é, ele é, ele é, ele é, ele é. Só porque ele malhou ontem, ele ficou meio machucado. Agora a gente vai lá para a cena lá, vamos fazer agora a cena. Siga comigo. Vamos agora ver com o Caio, o que ele está achando de gravar isso, meu amigo. Fala, meu amigo Caio, câmera bem? Meu amigo, tranquilo? Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. O que você está achando de gravar? Pô, está complicado, está difícil? Está tranquilo, cara. Está bem tranquilo até, perdi boa. Estou vendo nenhum problema, não. O único problema é o barulho externo. Mas a gente luta e a gente consegue. Vamos lutar então. É isso, vamos embora. Então vamos agora falar então com a Vitória. Tudo bem? Tudo bem? O que você está achando? Que roteiro é esse? O roteiro é que a Liliane está aqui hoje, minha amiguinha. Vem cá. Poxa, cara. De caloteira. Vem cá. Vem cá. Prazer, gente. Meu nome é Liliane. Estou aqui com meus amigos de muitos anos. Cristiano, Vitória, Mayara, todo mundo de muitos anos. Está sendo show. E é isso, vamos que vamos. Agora eu sei que é... Uma pequena interrupção é que eu estou procurando ali o roteiro. Para a gente dar continuação à cena. O vídeo maravilhoso que eu falei para vocês. Teve uma cena romântica aqui, que a gente não pôde gravar. Da Mayara dando um mato para a Sueli. Respeita. Calma aí, eu repito. Calma. Me dá isso aqui, mulher. Para você. Eu não sei o que é isso, não, mas achei a sua cara. Isso aqui é o joio. Ah, tá. Estamos aqui com a Sueli, uma das atrizes aqui do canal. Pegando um solzinho. Está muito frio. Está frio, mas grava o céu para eles verem. Grava o céu. Grava o céu. Mas e aí, como foi a sua participação especial? Fez o quê? Só um oi. Só um oi? Só deu um oi, né, para a caloteira lá. Não, não falei para a caloteira, não. Não falei para o meu o dela. É isso aí. Qual o seu nome? O que você achou, o roteiro? Meu nome é Diego, pô. Quem não me conhece está sem internet, né? Está brincando. Pô, trabalha lá com o cara lá, ó. Cristiano Alves. Está maluco. Mas fala aí. O que você está achando do roteiro? Qual o seu papel? O que você fez? Um roteiro legal, fazendo o papel de um amigo da caloteira e um amigo da menina que ela está devendo. Entendeu? Entendi. Siga para mais entrevistas. Gente, estou aqui. Eu acho que estou conhecendo ele. Não é aquele rapaz que fez o vídeo e estava chorando. Como é que foi o choro? Eu vi os comentários, eu vi que o público gostou. Mas a pergunta é que não quer calar. Você forçou ou você chora desse jeito? Forçei. Para quem não conhece, esse foi um choro do Paulo Plinio, o nome. Paulo e o Lugo. Ele faz esse choro. Que isso? Que isso? Boa noite. Que isso, cara? Que isso, cara? Aí eu copiei ele. Vão, companhia, então, para a gente aí. Então, gente, esse foi o choro do Matheus. Vamos ver o que está acontecendo aqui. O que é que houve? Eu quero ver você falar Pacatatu com o Tia Não. O que? Pacatatu com o Tia Não. Pacatatu. Pacatatu com o Tia Não. Errou. Errou. Muito bom. Fala. Pacatatu com o Tia Não. Pacatatu com o Tia Não. Caraca. Gente, está dando o que ele é? Não sabe. Estou falando para você falar Pacatatu com o Tia Não. Pacatatu com o Tia Não. Meu Deus do céu. Pacatatu, cara. Com o Tia Não. Vem acompanhando, vem acompanhando. O que é isso? Gravei. Gravou? Vocês vão ouvir no áudio o que o Denison fez. E aí, Matheus? Está achando gravador do mundo? Maneiro. Espera aí, gente, novo. Eles estarão lá. Filma lá o nosso quarto. Agora a gente está aqui embaixo. Mesma coisa, faz meio de ano. Tem fritas. Bastidores do almoço. Então, não devam. Não devam, tá? Porque pode ter essa surpresa de desvio. Ficou até a jurada. Você ficou devendo que ficou até a jurada. E aí, gente, vocês vão ouvir o que vocês acham que foi só o dinheiro? Comprei. E aí, gente, vocês vão ouvir o que vocês acham que foi só o dinheiro? Comprei. A unidade. Gente, eu ganhei. Não é? Você falou. Tá só pra gente. A pomba caga na janela. Aí a mãe vai estar com o chinelo de pau. Aí ela toda arrebentada. Não fui eu, mãe. Não fui eu, mãe. Foi a pomba. Aí vem o depoimento dela lá no final. Eu aprendi que não devo fazer cocô na janela da casa da minha mãe. Aí aparece a pomba no final. Gostou, gostou? Gostei, gostei. Na moral, na moral. Todo respeito, na moral. Vou entrevistar. Você é da minha. Mano, papo reto. Como é que você se sente? Queremos ostentar, devendo as outras pessoas. Eu me sinto bem demais. Comprei um MacBook. Eu abuso de pedras. Tô bem, tô ótimo. Tá aí. Tu acha isso certo, mãe? Claro que não. Ficar ostentando? Claro que não. Dever as pessoas. Caloteira sem vergonha. Eu não apoio isso. Qual é isso? Você apoia isso? Não apoia não, cara. Não apoia. Se fosse você, o que você faria? Eu nem pegaria emprestada. Primeiras responsabilidades, né? Primeiras responsabilidades, com certeza. Ainda bem. E aí, Vitória? O que você acha dessa história toda aí? Eu achei pouco. Eu acho que ela tinha que se ferrar muito mais. E não só pagar a gente como ir pra cadeia. Pediu ser crime, Calote. Calote pediu ser crime. E o que você faria? Se fosse você não... Eu não teria emprestado. Não. Eu sou mão de vaca. Faria o mesmo. Ah, tá. Viu? É mão de vaca, né? Tu sabe como é que é. Aguha de ostentar. Não impreça, gente. Mas como? Pagar os outros que é bom ou nada? É tudo pecado. Agora você não passa. Você ostenta alguma coisa devendo as pessoas? Com certeza. Oliveira diz. Nubank tá me procurando até hoje. Você, Maiara. O que você faria? Gente, eu ostento sim devendo. Porque prioridades. Primeira a diversão, depois as quantas. O que você achou da Caloteira aí? Que história impressionante, né? Ela merece uma surra. Merece uma surra, né? Fala, galera. Tudo bem? Espero que vocês tenham gostado desse formato desse vídeo. É o primeiro vídeo que a gente tá fazendo desse formato. E eu peço que vocês deixem aqui, né? Nos comentários, enfim. Na caixinha do Instagram de cada um dos atores aqui. Perguntas, coisas que a gente pode agregar nesse vídeo pra poder melhorar. Trazer mais um dinamismo, tá? Isso aqui vai ser o primeiro de muito. Vai ser só um teste. Mas, enfim. Espero que vocês gostem muito. O apresentador vai ser eu. Às vezes o Gabriel. Outra pessoa. Mas é isso aí. Vamos que vamos. E é isso. Produção Cristiano Alves a todo vapor. Agora uma pergunta muito séria. Uma pergunta muito séria agora. Pergunta 18h30. Oi? Olá! E oi?